Foda-se essa escola de merda Suspenso por ser pé embaixo Não sou muito de seguir regras Deve ser crime e não ser tão descolado Foda-se, rouba de luta e poder feita Serão os para lutar É ilegal fazer restas de respeito Suave quem é homem pra vir cobrar Meu ditador eu amo a pô Porque a vida é uma pô Você é seu meu lutador, mas por que mentiu na resposta? Se você não quer me conta tudo bem Eu contigo te namarro, meu jeito sempre também Eu já não conheço, eu te peguei da mentira Me fala por que tá aqui, só vou perguntar uma vez Cê tá ok, ok? Cê quer que eu te escute aqui? Vou ouvir o que tem a dizer enquanto eu apoiar, papi Eu odeio isso, tô antes daquela escola me espionar Ritador está duro na queda, mas após cair, cê ainda quer falar? Desculpa, eu não boto fé Na essência, papo furado Repete como é que é Satoru Gojo foi selado Eu te ajudo, mas já fiz o que? Cês não devem do voar pra mim Uma guerra entre chamãs vai rolar Pra ter ponto eu preciso lutar A sorte tá lutando Onde nós é quem primeiro? Explosão ativando, arrebentando feiticeiro Durante quatro minutos Cê põe no pau Vai ser sequência de mu Vou te achar, mas não passa mal Check e post Ativa Aposta bem sucedendo Benefício Logistão E energia infinita Wow, 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 wow Prepara seu funeral Wow, 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 wow Porque a cara tá imortal Eu tenho que conseguir pontos Mas não preciso matar Que é o motivo mais estranho Para poder vir lutar Seu desenho é manga né Que nerds disse, eu tô fora Seguro luta, se eu disser Seus desenhos são uma bosta Manda qual problema? Tá perdendo desse jeito? Olhando daqui parece até que perdeu o peso E cara, só relaxa, meu braço regenerou A recompensa já começou